Temos uma proposta decente para te fazer. É decente. É decente. Eu porto-me bem. Eu sou a convocar ao teu lado, mas eu porto-me bem. Importas-te de nos acompanhar até aos nossos lençóis? Vamos. Vamos embora. Vamos embora. Olha, vamos apresentar... Ao Jota que vai com a Sara. O Cláudio Ramos. Olha, Cláudio Ramos. Saramo, Saramo, Cláudio Ramos. Vai cumprimentar as pessoas, Cláudio. Porque nós temos sempre aqui um quarteto equilibrado, não é? Sente-se deita. Olha, e a mim não me cumprimenta. Então, mas a Sara não é diferente. Eu venho raras mesmo. Por vezes muitas vezes vai. Sente-se deita aqui. Sente-se deita aqui. Sente-se deita aqui. Podes, por amor de Deus. Olha que também vou fazer o mesmo. Não ligues às minhas meias, que agora quero ver se fico faixa também. Estão bonitas as meias. Não achas? Como é que estão? Hoje não arriscou. Não, por causa de ser... Eu sou... Julgo-se... A novo. Já vimos, já vimos. Estás muito bonita. Já vimos. Olha, Saramo, eu imitar-te. Já vimos, já vimos, portanto, que estás à vontade. Agora, sabes as regras do nosso jogo aqui, não sabes? Te explicaram-te. Sim. Portanto, lá fora fazem... Os telespectadores fazem... Essas perguntas... E tu só respondes se quiseres ou não. Ou seja, isto é muito invasivo, não respondo. Nós só temos sim e talvez, não temos não. Não, e pôs divagas. Não, 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 não. Se não quiseres responder, passas para mim que eu respondo tudo. Eu só digo divagas. Eu conto tudo. Portanto, passas à primeira pergunta? Vamos embora. Vamos embora, vamos lá. Olá, a beleza é fundamental para ser bem-sucedido no amor? Boa. E por que dizes que não? Porque eu acho que é um conjunto. É o pacote no seu todo. Não só a aparência física, mas a personalidade, os valores da pessoa em si, acabam por falar mais alto do que somente um rosto bonito. Exatamente. Olha, e se és muito bonita, já te trouxe problemas ou não? Porque às vezes há essa dificuldade. Ela é tão bonita que eu não me aproximo. Eu não diria problemas, mas, por exemplo, profissionalmente eu já fui rejeitada por ser bonita. Como é que isso é possível? Explica-me lá. É possível. Porquê? Isso aconteceu tudo. Não podes contar? Não. Então não conto. Então não conto. Espera, mas, por exemplo, já tiveste, Sara, me imagina tu, uma pessoa que se aproximasse de ti e que tu gostasses muito e depois a pessoa pensasse, ah, eu não estou à altura dela. Ela é tão bonita que eu não... E vivo num determinado patamar que não é o meu. Então eu não me aproximo. Nunca sentiste isso? Diretamente não. Porque eu quando gosto, eu sou, não parece, mas eu sou uma pessoa bastante tímida. Principalmente quando eu gosto de alguém eu não consigo falar sequer. Eu sou mais de responder, é outra pergunta, responde. Mas eu não consigo ter uma conversa porque estou sempre a pensar, ah, o que é que ele está a pensar? O que é que ele está a achar de mim? Eu estou bem, estou mal. Claro. Então... Não és capaz de ser nervosa. Não és daquelas mulheres que vão quando querem, vou dar o tiro a ver se isto resulta. Demora algum tempo. Demora um tempinho. Eu preciso criar, assim dizer, preciso criar uma relação com a pessoa. O tal falar todos os dias no WhatsApp e tal. Então, bom dia, dormi-te bem, tudo bem. Para me sentir um bocadinho mais confortável. Mas quando estás com a pessoa, essa tua timidez dificulta-te ali a relação, a conversa inicial. Sim. Eu também sou. Eu também sou. Mas é só no começo, não é? É, no começo. Depois a coisa flui. Mas lá está. O curso de representação já ajuda. Porque muitas vezes eu sinto-me tímida, mas as pessoas às vezes não se percebem. Porque é tal coisa. Ah, isso é importante. Sentar-te-o ali, mas no fundo, no fundo, tu... E apaixonas-te com facilidade ou não? Ah, não. Não. É difícil. É difícil. É difícil. Como é que está o coração agora? Ah, está a bater. Ótima resposta. Que grande resposta. É ela. Está respondido, Cláudio. Respondido. Lindamente. O que é que o nosso público acha? Exatamente. O que é que acha? A beleza é importante ou não? Não, pois não? Olha os homens tão sonsos. Mas ajuda um pouco. Também não vamos ser hipócritas, não é? Eu também acho que não. Eu também acho que não. Só aquele senhor, sim senhora, muito bem. Só o senhor ali é que diz que sim senhora é que eu preciso ser bonito. Sim, mas repara uma coisa. A beleza não é importante para se construir uma história, mas num primeiro impacto, a imagem é uma coisa que conta. E muitas vezes, se eu me quiser agora aproximar por alguém, quando chego aqui, olho para a Sara e vou me aproximar. É a imagem que me conta ali, obviamente. Mas e se é alguém que tu não conheces, Cláudio? É a primeira aproximação. Se há uma pessoa que já conheces, nem é assim uma pessoa muito bonita, mas... Ah, se eu já conheço é bonita. Não, não. E de repente percebes, não. Esta pessoa, repara, até pode ser uma pessoa que não é muito bonita, fisicamente, de cara, vá, mas depois tu percebes que é... Depois, quando começas a conversar, não seria uma pessoa que está lá atrás. Sim, mas é uma história que vais construir. À primeira vista, tu nunca te aproximarias dela, porque se calhar não obedeces àqueles... Padrões? Exatamente. Que tu achas que seriam mais apelativos para ti, mas depois, em conversa, tu percebes que não, esta pessoa é muito interessante e vais-te apaixonando por esse pacote que ela falou. Sim, é por um todo. Não é por um pacote dela ou dele. Percebi. É por um pacote. Percebi. Não percebi. Desculpa. Gostas de homens muito bonitos, gostas de homens difíceis, gostas de homens muito alegres e exuberantes. Qual é o tipo de personalidade que te encanta? Eu gosto de homens alegres, com bastante humor. Como faço hoje. Ah, já está. Claro, já está. Claro, já está. Claro, já está. Mas logo de manhã. Posso dizer que... Um bocadinho sérios. Eu não gosto, eu não gosto, quantos homens são assim, simpáticos demais também não. Ah, é boa como eu. Para todas as mulheres eu acabo também por me sentir um bocadinho, ah, para. É teu, é teu. Acabou a conversa. Como é que uma mulher tão bonita tem estas inseguranças, não é? Todos temos, Júlia. Pois não. Todos temos, somos todos iguais aí. É a moca de vida. Os mais bonitos até devem ter mais, eu acho. Diz. Os mais bonitos até devem ter mais inseguranças, acho eu. Não, eu acho que sobretudo a notoriedade deve sempre causar. Já falámos isto aqui de várias pessoas. A notoriedade, tu vives no meio que de facto vocês gravitam com oportunidades famosas, gente que tem reconhecimento internacional. Eu acho que isso deve ser muito complicado, não é? E os egos. Exatamente. Isso deve ser complicadíssimo. Porque ali todo mundo, pronto, todo mundo se acha bonito. Todo mundo se acha bonito. Dessas pessoas que tu conheceste muito da moda, Alguém te fascinou tremendamente ou alguém te decepcionou tremendamente? Não pretende dizer nomes, mas pronto, se quiser dizer. Mas, por exemplo, eu não me costumo relacionar com pessoas da mesma área. Fazes muito bem. É algo que eu já tenho comigo desde sempre. Fazes tão bem. Fazes tão bem. A Julia está sempre a meter comigo, não é de nenhuma. Fazes muito bem. Porque eu, mais do que ninguém, tenho consciência do meu estilo de vida, de estar sempre de um lado e do outro. Hoje, amanhã estou no outro. E muitas vezes não há aquele tempo que a gente quer, de estar com o nosso parceiro ou parceira. Então, eu opto por ter alguém de uma área diferente, mais calma, que seja praticamente sempre disponível para mim. Concordo com o teu. Mas tem que entender a tua vida, porque tu também não estás muitas vezes, não é? Qual é o teu signo? Peixe. Olha, olha, olha o da nossa sandrinha. Não, mas é que eu penso da mesma maneira. Então, vamos à próxima pergunta. Por favor, carregue no play. Vamos lá, então, à próxima pergunta. Olá, bom dia. Um rosto bonito é mais importante que um corpo trabalhado? Um rosto bonito é mais importante que um corpo trabalhado? Não, eu devo dizer já que não, porque eu acho muito importante um corpo, desculpem. E um rosto também. Eu não tenho nem o corpo, nem o rosto, desgraçado. Não, não, mas eu também não estou a dizer que eu tenho. Olha, eu também não tenho uma coisa nem outra. Para mim não tem importância nenhuma, uma coisa nem outra. Bom, sabe-me é que tem que ter que ver? Eu diria talvez. O rosto ou o corpo? Bom, a pergunta foi se um rosto bonito era mais importante que um corpo trabalhado. Que um corpo trabalhado. Eu diria talvez porquê. Por exemplo, na área em que eu trabalho, nós temos, aqui não tanto, ou na Europa nem tanto, mas nos Estados Unidos nós temos as modelos pela size. Ok. Que são, não são as manequinhas, magrinhas, mas sim... Aliás, é uma tendência, não é? Sim, sim. Mas mais as mulheres vultuosas, não é? Exatamente. Acho muito bem. E há, eu conheci inúmeras plus size models que têm o rosto magrinho, mas depois o corpo é curvy. É plus size, lá está. Exatamente, curvy. Muito bem. E a maior parte delas são extremamente confiantes. Super sexys. Sim. Obviamente que todo mundo tem uma ou outra insegurança, mas elas transmitem ser realmente poderosas e felizes com o corpo que têm. Exatamente. E todas elas, pelo menos as que eu conheci, tinham namorado, ou tinham alguém, ou estavam numa relação. Então eu acho que depende muito da pessoa, porque há homens realmente que não gostam de mulheres magras. Por exemplo, em Angola, até muito pouco tempo, a mulher tinha que ser grande, avantajada. Eu lembro-me quando eu comecei a trabalhar, algumas pessoas perguntavam se eu estava doente, se eu não comia. E eu, não, eu como, eu adoro comer, mas eu também não posso comer muito, senão depois não trabalho. Exatamente. Não tenho trabalho. Então eu acho que depende muito da... Mas a mulher africana é toda um bocadinho mais voluptuosa, não é? Tem que ter assim umas curvas, digamos, visíveis, expressivas, não é? Mas, Sara, desculpa, quando olhas para um homem, olhas mais para o corpo ou para a cara? Eu, pessoalmente, olho para o corpo. Para o corpo, não é? Porque a pergunta é esta, o que é que damos mais... Quer dizer, a pergunta é tudo o que a gente quiser, mas olhamos muito para o corpo, a cara é secundária, não é secundária, mas eu rapaz... Acho que um homem com uma barriguinha super sexy. Está bem, mas o corpo é mais... Vou deixar crescer a minha, Júlia. Não é isso. Júlia, vou deixar crescer a minha. Mas tu é diferente e este também é diferente, porque esteve num mundo só dele. Eu, porque... Sim, tu é um mundo só teu, numas ideias que só ele é que tem. Vamos ouvir a Sara, vamos. É isto que vou perguntar. Gostas mais... Ou ligas mais ao corpo ou à cara? Ao corpo, ela já disse ao corpo. Eu ligo mais ao corpo, mas lá está. Não é garantido. Claro. Ou seja, se encontrasse o homem, super sexy, super interessante, mas com barriguinha, ele é ligeiramente flácido, não dizias que não? Não. Se ele conseguisse fazer apaixonar... Encantado. Está bem, mas quer dizer, há um exagero entre a barriguinha e o corpo flácido e uma pessoa ser um... A pessoa... A Sara não me percebe. A pessoa pode ter um pouco de barriguinha, ser um bocadinho flácido e não ser desleixada. Atenção. Mas isto não tem a ver com o desleixo. Por isso mesmo te estou a dizer. O homem desleixado não há. Não, não, não. Não tem a ver com o desleixo. Tem a ver com características difíceis. Há pessoas que nunca serão ladones, não é? Nunca. Não julga. Nem. Eu ainda vou ser um dia. 760... Vá. Bora lá concentrar. Nós estamos sempre a discutir, nunca estamos de acordo. Sim, sim. 760, 660, prémio do dia são os 1000 euros. Jackpot hoje está nos 15500 euros, tudo juntinho, 16500 euros que podem ser seus. Mas para isso é preciso que ligue. Ligue uma vez e esqueça-se. Vai ver que lhe vamos ligar hoje para casa a dar-lhe pelo menos então uns 1000 euros. Mas joga ali connosco ao Furo da Sorte. Normalmente consegue-se sempre juntar mais alguma coisinha aos 1000 euros. Os 250, os 500, os 750. Então quem sabe hoje os 15500 euros, tudo junto, 16500 euros. Já disto? Assim lá, toma lá 16500 euros. E agora vai gastar. Olha, vai para Nova York. Dá para, olha, dá para levar para Nova York. Não dá, não dá. Já dá para viver os tempos em Nova York, enfim. Os tempos, dá, dá para ver os tempos. Sim, mais ou menos, mas é tão cara aquela cidade, não é? Eu andava sempre de metro. Pois, e acho bem que até hoje não tenho carta por causa disso. Porquê? Porque andava de metro. Porque não tenho necessidade. Sabes uma coisa que me me chora muito? É aquela malta que anda lá de bicicleta, leva um bocada panada no meio do trânsito. E fica de um lado de bicicleta, de um lado para o outro. Malta que vai para o outro lado de bicicleta. Eu acho que não consigo viver lá. Eu acho que é uma cidade muito difícil para se viver. Mas gosto muito de Nova York. E caríssima, e caríssima. Bom, já sabem então 15500 euros é o Jackpot. Quem sabe se é hoje, que hoje temos um programa tão bonito que a coisa se dá. Bom, vamos à próxima pergunta, porque ainda estamos a falar do amor. Vamos lá. A próxima. Olá, existe assédio no mundo da moda? É uma oportuna. Eu não faço a mínima ideia que eu nunca trabalhei no mundo da moda. Eu diria que sim. 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 É? Sim. E como é que se esquiva? Como é que se gera? Lá está. É uma boa pergunta. Eu pessoalmente faço-me sempre desentendida. Boa. Esquivas-te. Exato. Não é comigo? Sou sempre super simpática, que eu acho que essa é a melhor forma. Em vez de a gente bater de frente, dar a entender, olha, eu percebi o que é que tu queres, mas eu não estou disposta. Exato. É o dito pelo não dito. Fingir que não percebemos, continuar a ser simpática e deixar o trabalho fluir. E fazes o teu papel, o teu trabalho. Agora fala-se muito nos Estados Unidos, de resto, no próximo domingo. Vão ser, vão acontecer, vão realizar-se os Globos de Ouro, o Golden Globes, e vai haver uma manifestação pública de muitas atrizes que se vão apresentar vestidas de negro. Foi criado um fundo. Portanto, há um grande movimento, eu não diria que é exclusivamente feminista, mas é, eu acho que é de sociedade. É uma questão mesmo da comunidade toda que se vai manifestar em relação àquilo que é o assédio sexual. Não só na área da moda, mas sobretudo na área do cinema. Tiveste há uma vez alguma situação em que tu pensaste, isto está a passar para lá das marcas, eu tenho que, ou tiveste sempre um agente que te defendeu, ou alguém que te acompanhava que te conseguiu controlar as coisas. Porque às vezes estás sozinho, não é? Eu sempre tive, acho que sempre fui bem protegida pelos meus agentes. E eu não sei se é a minha imagem e a minha postura que acaba também por assustar ou intimidar um bocadinho as pessoas do género. Ah, não, com ela eu não vou mexer. Porque tu não permites a aproximação, não é? Sim, porque eu fui bem educada nesse sentido, pelo meu pai, de como me proteger. E nunca deixei com que isso acontecesse. A mínima coisa que eu sentisse, em vez de bater de frente, lá está, porque nós nunca podemos ser as más da fita. Isso é uma coisa que as agências nos ensinam. É preferível o nosso agente entrar em contato com o cliente, falar e ser ele, digamos que no final do dia, o mal visto, do que a manequim. E sempre que existe algum problema, eu ia logo, ou ligava, ou mandava um e-mail, ou mandava uma mensagem, e o problema, a questão ficava resolvida. Aliás, houve uma preocupação por parte da tua família, que tu não entrastes demasiado cedo sequer, não é? Tu és convidada para começar a fazer moda com 14, não é? Sim, com 14 meses. E os teus pais não deixaram? Não, era um tabu em casa, eu nem sequer podia falar no assunto. Porquê? Naturalmente. Porque... Estudar, primeiro estudar. Primeiro estudar, e eu posso dizer que, pronto, em Angola o mercado não é tão grande, não existem as tais oportunidades. Não se vive da moda em Angola. E na altura os meus pais perguntavam, mas moda, mas o que é que tu vais fazer em moda aqui? Claro. Porque nem eu sabia na altura que eu ia para a Inglaterra estudar, ou que eu ia acabar em Nova Iorque, viver 5 anos, e assim foi, mas são situações que, à medida que nós vamos crescendo, nós acabamos por saber como lidar com elas. Eu acho que se eu fosse mais nova, se eu tivesse os tais 14, 15 anos, eu não ia saber como lidar com a situação. E se senti perdida, completamente, claro. E já viste coisas que não gostaste e que te afastasse? Já. Já. Isso é que é terrível, não é? Sim. Há situações que são... Mesmo às vezes, por exemplo, há ações fotográficas, muitas vezes perguntavam-me, e há pessoas que não se sentem confortáveis com os tais nudes, as ações fotográficas em que a pessoa pousa nua. Mas para isso acontecer, falo por mim, experiência própria, eu preciso de confiar no fotógrafo, eu preciso de me sentir confortável com aquela pessoa. E normalmente, quando esse tipo de pessoas fotográficas acontecem, não está todo mundo no set, porque lá está as nossas partes índimas e, apesar de estamos a trabalhar em equipa, nem todo mundo tem que ver. É o fotógrafo, a pessoa que vai tirar a foto, o assistente, talvez, por causa da luz. E tens de sentir-te bem com aquela pessoa. Exato, porque se eu não me sentir confortável, eu não faço. Eu tenho esse direito. Claro, óbvio. Tem, eu disse isto agora muito bem, tenho esse direito. Vamos à próxima pergunta que tem tudo a ver com o Ian. Vamos lá. Olá, bom dia. Para desfilar em lingerie, é preciso ter confiança no corpo? Com certeza. Claro, claro. Tu tens um regime de manutenção física? Sim. E eu tenho, não sei se é felicidade ou infelicidade, de ganhar massa muscular muito depressa. Eu, quando adolescente, eu treinava basquete na escola, fazia parte da equipa de basquete e tínhamos as lojas de educação física duas vezes por semana. Detesto correr, odeio, cardio. Adeus. Quando me mudo para Nova Iorque e começo a trabalhar a sério, que era um ritmo, trabalha com o que eu não estava habituada, disse, mas agora o que é que eu vou fazer? Que eu não tinha aquela, digamos assim, o foco de ir ao ginásio todos os dias. Não tinhas aquele hábito? Mas criaste-o? Sim. Claro. E o boxe era a tendência. Todas as modelos, na altura, faziam boxe. Eu disse, vou experimentar. E adorei. Fazes boxe? Faço. Três ou quatro vezes por semana. A sério? Eu já fiz de segunda a sábado. Então quando estiveres cá com mais tempo, trocamos umas luvinhas, que eu também faço. Bora. Olha, se tu estragas uma bochecha daquelas, tu estás metido no problema. Não, 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 eu fico só com os plastrons, mais nada, e tu bates à vontade. E tu as cuscas? Os plastrons. Ela sabe que são os plastrons. São as coisas que me atem. É onde bates. Ela é que bate, ela é que bate. Ah, ele pode-te dar cabo dele, não é problema. Não, coitado. Pode-te partir muito. Todos. Nós precisamos. Olha, e esta história de... Mas entrar numa passerela é preciso, é preciso uma confiança. Já vestido, sabe Deus, não é? Com o corpo exposto, como é que é? Lá está, é o trabalhar constantemente. Não ficar à espera. Ai, vou ter aquele desfile, ou vou ter aquela ação fotográfica. Porque nós nunca sabemos o que é que vai acontecer no dia a seguir ou naquela semana. Então é estar sempre preparada, não é? Ter o nosso hábito, tal como temos o nosso regime alimentar, ter o hábito de ir ao ginásio aquelas tantas vezes por semana e estar sempre prontas. E obviamente que quando nós vemos resultados, nós acabamos por nos sentir melhores e confiantes. E vou continuar porque eu gosto disto, eu gosto por isso. Exato, porque começamos a ver as tais mudanças, os abdominais e a perna, pronto, a gente está a andar e já não abana tanto, o músculo já fica ali. Então acaba por, eu pelo menos acabo por me sentir mais bonita e melhor comigo mesma. Ou quando chega no casting... 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 Ah, hoje estou feia. Sim, várias vezes. A sério? Todo mundo tem dias, não. Ou que se sente menos bonita, eu tenho. Tens? Sim. Aqueles dias de dúvida, o Cláudio nunca tem. Ah, eu tenho todos os dias. Cláudio é o homem mais confiante do nível. Olha, agora está toda a gente lá em casa a pensar, e como é que é a parte do regime alimentar? Ui, eu posso dizer que essa é a parte mais difícil para mim. Gostas de choriças? Sim, gosto. Farinheira? Gosto. Ah, que menina tão bonita. Onde é que estamos a... Onde é que nos pagas o almoço, Súlia? Mas Sára, mas comes tudo? Eu como tudo. Eu não me privo nada. Mas comes devagarinho, devagarinho, pouco coxinho. Sim. Eu demorei, eu posso dizer que eu demorei oito anos a conhecer o meu corpo. Aquilo que eu devia comer, o que não devia, as quantidades, os horários em que se come, tudo isso é um processo. A sério? O horário? O que é que tu não comes de todo? A partir das quatro da tarde, hidratos não comes, por exemplo? Não, por exemplo, o pão, o pão nosso de cada dia, foi das coisas mais difíceis de tirar. Definitivamente? Eu adoro pão. Tiraste definitivamente? Sim, mas, obviamente, tirei durante uma determinada altura, porque precisava realmente ver resultados. Mas hoje em dia eu já como umas uma vez ou outra, não como todos os dias. Mas, obviamente, quando dá aquela vontade do pãozinho, eu vou e como um pão. Olha, pão de centeio, 70% de centeio, que é para nos sentidos melhores. E os doces, os bolos. Gostas de bolos, é? Muito. E agora, como é que foi o Natal, Heloana? Foi pacífico. Muitos doces. Pois, imagina. Eu dei cá os doces todos que me apareceram à frente. Um bocadinho. Comemos carne de porco e de vaca? Como? Não é das fundamentais. Não, não, é pelo contrário, tem rotina e muita disciplina para conseguir este corpo. Mas agora, eu com mais carne branca, o tal frango, o peru, do que carne vermelha. Sim. Isso é uma vez ou outra. Olha, 2018. Sim, pergunta final. Quais são os objetivos para 2018? Queremos ver. Para 2018, continuar a trabalhar, a apostar realmente na minha formação, na representação. a gerir a minha marca de extensões, o Saram Hair. Como é que é isso? O Saram Hair. Ah, é? É. Ah, já é empresária. Eu quero trazer para Portugal, para Angola. Eu comecei nos Estados Unidos, ainda não lancei a marca, mas apostei nas vendas online, porque é um sítio com muita concorrência. Existem muitas marcas de extensões, então eu comecei por criar um website e ter as vendas online. Tens tempo para essas coisas todas? Tem que ter. Tem que ter. Muito bem. Mas, possivelmente ainda este ano, talvez eu tenha já algumas, pelo menos uma ou duas lojas físicas. Uma em Portugal e outra em Angola. Mas depois passa aqui, não é, Júlia? Com certeza. Pois, com certeza. Eu até posso usar as extensões, só para me esperar. Eu acho que sim que ficas muito bem. Bom, Saram, foi um prazer ver-te novo. Um dia desde, estamos a ver, estamos a ir ao cinema e lá está ela agarrada ao Clooney. Pronto, e eu vou ter aquelas... Oh, Júlia, se calhar o que fazíamos é, quando elas tiraram uma peça qualquer em Nova Iorque, nós íamos lá ver. O que dizes? Também pode ser. E vamos comer todos um grande pão com manteiga. Uma faixinha aerolada. Eu gosto é daquelas sanduíches, daquelas com... Com tudo. Um grande beijinho para a Sara, muito obrigada. Um bom ano, foi uma maravilha. Já vou, não estamos aqui tão bem. Até amanhã, meu querido.